Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, mano Vocês estão esquecendo de deixar o like E é sério, só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei Então se vocês quiserem, mano, Boruto, meia hora, Pokémon X, meia hora, mano Vocês têm que deixar o like, mano Se vocês não deixarem, não vai ter Mas, mano, vão arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho Porque se vocês fizerem isso, vai ter uns episódios especiais, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Valeu, falou e tchau Ai, ainda bem que eu deixei a Bonnie dormindo ali Tá, eu tenho que ir fazer alguma coisa Eu não posso deixar ele machucando as pessoas assim Será que ele foi até a minha casa? Eu não sei Eu não posso ir muito pra frente Senão ele vai acabar vendo que eu tô aqui Ai, meu Deus do céu O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Se ele tá com as memórias do Mewtwo Ele sabe tudo sobre mim Ele sabe sobre a Bonnie Ele sabe sobre o meu irmãozinho Ele sabe sobre minha mãe Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo Ele só não tem os poderes do Mewtwo, né? Isso é o menos mal Mas, meu pai tinha que ver que o Mewtwo tá fazendo ele Pra reviver o Mewtwo do mal Ai, meu Deus do céu Mas tá, eu não posso deixar ele pegar meu Mewtwo Se ele pegar o meu Mewtwo e o Mewtwo da Bonnie A gente tá muito ferrado Mas tá Eu tenho que ir atrás do meu pai Eu não posso deixar ele Onde você tava? Calma, 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 calma Tem uma água Você tem uma água? Alguma coisa? Não, não tenho O que que aconteceu? Seu pai O que que ele fez? Calma, 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 calma Vem aqui, a gente não pode ficar aqui exposto Calma, vem pra cá O que que aconteceu? Respira, calma, calma, calma Respira Você não sabe o que aconteceu Você tá machucado? Eu tô Eu vi seu pai Você viu ele? Sim Ele lutou contra mim Quê? Ele viu Ele viu que o meu Charizard era muito forte Ele queria pra ele Não sei porquê Ele tentou roubar o seu Charizard Sim Aí ele lutou contra mim Não, claro que não Mas ele tem pokémons muito poderosos Até parece que é modificado Eu tenho que te contar uma coisa O que? Sabe aquele Mewtwo que eu derrotei há muito tempo atrás? Sim Ele meio que prendeu a mente do meu pai em um lugar E a mente dele tá no meu pai agora No corpo do meu pai O que? O Ash tá sendo controlado? Sim, por isso que ele tentou pegar seu pokémon Por isso que ele te machucou Ah, por isso eu pensei que ele tava sendo ganancioso Mas, ai, tudo bem então Não, meu pai parece que ele não é mais o mesmo, sabe? Parece que o Mewtwo tá fazendo tudo isso com ele Sim, tá muito estranho E agora? O que a gente faz? Eu não sei, eu não sei Calma A gente tem que pensar em alguma coisa Mas ele te reconheceu? Ele sabia que você era filho do Ala? Não, ele só sabia que meu pokémon era muito poderoso e queria capturar Ele queria capturar o seu pokémon? Sim, ele disse que meu Charizard tinha uma força fora do comum e ele queria pra ele Pra fazer alguma coisa, não lembro o que que era Ai, mas sabe por que que ele tá fazendo isso? Não sei, você sabe? Ai, o pai da Bonnie meio que descobriu o que que ele tá fazendo O que? Ele quer o meu Mewtwo e o Mewtwo da Bonnie Ai, eles querem o Mewtwo? Mewtwo? Ai meu Deus, e agora você... Pra que que eles querem? Por quê? Pra eles pegarem a força deles e clonarem o Mewtwo e o Mewtwo voltar à vida Aquele... Aquele Mewtwo super forte? Sim, o Mega Mewtwo do mal Então se eles voltarem à vida a gente tá muito ferrado Porque isso é possível Não sei se você sabe, mas o Mewtwo ele é um clone do Mewtwo E se a mente dele tá no corpo do meu pai, eles podem passar a mente dele pro outro Mewtwo Nossa, é verdade, e agora? O que que a gente pode fazer? A gente tem que treinar muito Calma aí, a gente tem que fazer alguma coisa Tá, aonde você viu o meu pai, mais ou menos? Era pra lá, por ali Ai, vamos pegar nossos pokémons pra gente voar Você quer ir embora daqui? Sim, vamos pegar daqui, certeza que ele vai vir pra cá Mas a Bonnie tá aqui, o que que eu faço? Ai, avisa pra ela, dá um recado, coloca alguma coisa pra ela Um recado, alguma coisa, um papel ali, sei lá, escreve Mas eu acho que meu pai não vai saber Porque o Mewtwo sabe que eu morava naquela casa ali só Então eu acho que ele não vai vir nessa Verdade, verdade Qualquer coisa, eu coloco um recado ali pra ela Pra ela não sair de casa, tudo bem? Tá, você tem alguma plaga, alguma coisa aí? Sim, eu vou colocar uma placa aqui pra ela Peraí, aqui Peraí Peraí, deixa eu botar bem aqui, ó Coloca, coloca Sabe que ela vai vir? Não Saia Aqui, ó Tudo bem Beleza, eu acho que ela vai já reconhecer que isso é um aviso pra ela não sair Tudo bem Tá, tudo bem, então vamos sair daqui Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia O que? Há muito tempo atrás eu vi onde era a base do Mewtwo Você viu a base dele? Sim, sim, o que que sabe a gente ver alguma coisa lá, ver como que tá as coisas lá Será que é o mesmo lugar? Tá bom, então tudo bem Vai lá Nossa, seu lápis é muito bonito Ai, vai, vamos, Lug Vamos, vamos Ai, calma Ó, eu vi meu pai aqui ontem, ó Teu pai Ele tava aí, seu pai? Ele tava aqui com um Pokémon meio vermelho Ele parecia um Pokémon modificado Será que ele consegue fazer os mesmos Pokémons do Mewtwo? Hum, não sei Mas o que que será que ele tá querendo fazer com esses Pokémon fortes além do Mewtwo? Não é só o Mewtwo que ele quer O Mewtwo, eu não te contei o plano do Mewtwo, né? Hum, hum, conta O Mewtwo, ele quer pegar um exército de Pokémons Ele não aceita que os Pokémons tenham um laço com os humanos Então ele quer fazer o próprio exército dele Ele quer que os humanos sejam os Pokémons dele a partir de agora Ele não respeita os laços dos Pokémons com os humanos Não, ele quer que o... Ele quer até derrotar o Arceus Arceus, o deus dos Pokémons? Ai, eu não acredito Charizard Ai, e agora? Vamos deter esse cara, você tá vendo? Nosso amor é muito forte Ele quer acabar com isso Ai, Charizard A gente não pode deixar A gente tem que ir lá na base dele Ai, meu Deus do céu Eu não sei o que eu faço É tão ruim ver que a aparência dele é do meu pai Isso me afeta tanto psicologicamente Sim, você pensa que é seu pai Mas não é seu pai Ai, isso é muito estranho Eu fico pensando se meu pai tá conseguindo ver As coisas que ele tá fazendo E se ele tiver vendo Ele deve tá se sentindo horrível Sim Meu Deus do céu, tá Mas é por aqui, mais ou menos a base dele Calma Calma aí Calma aí Onde é que você tá? Aqui Ai, que beleza Ai O que foi? Cai Aqui, agora eu voltei Cadê você? Aqui, ó Cadê você? Eu não tô vendo, eu não tô vendo Nossa, você tá muito longe Eu não consigo te ver Calma, eu tô te esperando no chão aqui, ó Ah, beleza Aqui, aqui, ó Onde, onde? Aqui? Aqui Beleza, beleza Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá, calma Eu sei de duas bases do Mewtwo Uma pode ser aqui E uma pode ser aqui, ó Vem aqui Hum Beleza Tudo bem? Ali Naquele negócio gigante ali Só que se a gente entrar ali Eles estiverem ali O exército A gente tá ferrado Você sabe, né? Uhum Entendo E você quer entrar ali no nosso? Vamos, vamos entrar Certeza? Tenho certeza Vamos Tá bom Tá bom Tá Cadê você? Beleza Aqui Tá, você tem alguma coisa Alguma, sei lá Alguma coisa que eu posso explodir isso daqui? Hum Ah, eu vou tentar fazer alguma coisa Com Uma coisa que eu tenho aqui Tudo bem? Ah, eu tô até com medo O que você tem aí? Tu não se assusta? Olha Olha na minha mão Por que que você carrega uma TNT? Ah, é porque eu tô fazendo alguns túneis pra capturar alguns zubates Eu preciso de uns zubates Tudo bem Agora Quer que eu acenda? Ah, acende Vamos entrar Não vou ficar perguntando não Ai Onde que eu fui? Ai Cadê você? Meu Deus Tá, calma Calma Se alguém ouviu isso A gente tá muito ferrado, tá? Uhum Mas será que o O teu pai Barra Mewtwo Tá aqui? Não chama meu pai de Barra Mewtwo Mas ele é Tá sendo controlado Não chama Ele é meu pai ainda Calma Vamos pular aqui Ai Estranho Parece que É muito equipamento Isso aqui com certeza é uma máquina pra Meu Deus Meu pai tá ali Calma, calma Cuidado Cuidado Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Barra Mewtwo Para de chamar ele assim Tá bom Você tá vendo o que ele tá fazendo? Eu sabia tudo isso aqui Pra máquina de clonagem Você tá vendo a máquina de clonagem? Ele tem um mil já Meu Deus Ah, e agora? Ele tem um mil já Meu Deus Se ele vier, a gente tá ferrado Se ele vier, a gente tá ferrado Meu Deus Ele tem um mil já Não é possível Eu tenho que descer lá Eu tenho que descer lá Eu tenho que descer lá Não, 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 não Ai, agora? Calma Ai, calma Cuidado 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 Se ele vier, a gente tá ferrado Se ele vier, a gente tá ferrado Vamos lá Olha lá, ele tem um mil Ele tá fazendo tudo de novo Ele tá revivendo o Mewtwo Ele vai reviver o Mewtwo E agora? Não, 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 não Isso não pode ser verdade Não, 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 não. O que a gente faz? Vou até ter ele. Eu vou até ter ele. Não, 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 não. Se você for lá agora, você pode morrer. Mas eu tô com raiva. Ele quer tirar o amor dos pokémons. Eu acho que a gente tem que ir embora daqui e bolar um plano, porque a gente sabe onde ele tá trabalhando agora. Ai, tudo bem. Vamos fazer isso, então. Eu não sei como é que a gente vai subir aqui. Minhas escadas acabaram. Vamos tentar quebrar isso daqui, ó. Vai, vai, vai. Vai que a gente consegue. Aqui, ó. Aqui. Meu Deus, aonde a gente tá? Meu... Vai, quebra aqui, quebra aqui também. Deus, cuidado. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Calma, calma. Foi muito escavado. Meu Deus, vamos tentar sair daqui. Vamos usar o seu Charizard que eu vou usar um pokémon que voa. Vamos sair daqui. Ai, tudo bem. Vai, eu vou primeiro. Ai, eu não tô conseguindo sair com o Mewtwo. Peraí. Calma, calma, calma que agora eu vou conseguir. Vai, vai, você, vai, vai, você primeiro, vai. Calma que eu vou conseguir. Aqui. Consegui sair. Consegui sair. Consegui sair. Muito bom, muito bom. Ai, tô mais sério aqui, ouviu a gente? Ai, eu acho que não. Mas vamos embora daqui. Que lugar é esse? Que lugar? Vamos embora daqui. Não sei. Meu Deus do céu. Será que tudo isso sempre fez parte do plano do Mewtwo? Eu acho que sim. Meu Deus do céu. Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Mas tá, vamos lá. A gente tem que bolar um plano. Eu vou sair, a Bonnie. Pra deter o meu pai. E deter o Mewtwo. Que ele já tem o Mew. Ele só precisa dos dois Mewtwo. Pra voltar o Mewtwo à vida. E é já que a gente tem que fazer isso. Sim, vamos logo então. Vamos.